É muito grande. Basque Pro Shop. Tem até um crocodilo. Motor elétrico, motor elétrico, painel, 3 lugares, motor de 150 km. Doze mil dólares. Vamos ver isso aqui. Cinco mil. Seis mil. Seis mil. Outro ali. Vamos lá dentro. Olha, tem até um gusso. Vamos lá. Que mundo de loja. Quem gosta de pescaria e caça, tá em casa. Vamos ver, barcos. 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 Obrigado.